Os alunos do quinto ano do ensino fundamental das escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino de Uruçanga participaram na noite dessa quarta-feira, dia 30, da cerimônia de formatura do PROERDE. Ao todo, 230 estudantes receberam a certificação durante a cerimônia realizada no Centro Comunitário da Igreja Matriz de Uruçanga. A cerimônia contou com a participação de autoridades do Executivo e Legislativo Municipal, Judiciário, representantes da Polícia Militar, familiares e amigos dos formandos. Em execução desde 2001 em Uruçanga, o PROERDE é realizado pela Polícia Militar e tem como objetivo a prevenção, ensinando as crianças a registrirem ao uso de drogas e a prática de atos violentos. Durante o evento, foram realizadas as premiações aos alunos que se destacaram durante o programa.